Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC, e sim, finalmente o teste do Galaxy S23 Ultra, o teste dessas câmeras poderosas, e bom, já avisando para vocês os vídeos que eu soltei aí nas últimas semanas, nos últimos dias, foram gravados com essa câmera frontal aqui, a nova câmera frontal de 12 megapixel, né, que está em toda a linha S23. Estou gravando aqui em 4K60, e nesse vídeo você vai ver o teste do modo retrato, das câmeras de zoom, da câmera principal e muito mais, tá? Então, antes da gente conversar direito, eu quero te pedir, se inscreve no canal, deixa seu like e roda a vinheta! E vamos lá, vocês estão vendo aqui a câmera frontal do Galaxy S23 Ultra, nos 12 megapixel, em 4K60, tá? Estou gravando aqui, diretamente do aplicativo da câmera, obviamente, colocando aqui para vocês, reparem no HDR, tá? Eu estou achando muito bom, porque está equilibrando o fundo ali, a gente consegue ver as nuvens e tudo mais, consegue ver pessoas bonitas na tela também, mas, enfim, reparem no HDR, eu acho bem estável, tá? E reparem na estabilização também, lembrando que essa câmera frontal aqui, ela também tem Nightography, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu tirei no Lollapalooza, que eu fui no último final de semana, algumas fotos tiradas tanto de dia, de tarde e de noite, beleza? Então vamos lá para a câmera traseira, eu vou mostrar para vocês, eu posso alternar aqui agora. Câmera traseira do Galaxy S23 Ultra, Betim sendo barulhenta como sempre, mas câmera traseira, eu vou virar aqui para mim. Não sei se isso está bom, se está estável, se está horrível, mas reparem aí na estabilização, como que está a minha cara, o sol está bem em cima da minha cabeça, enfim. Agora, para fazer a alternância de câmeras de zoom e etc, deixa eu mudar de câmera, para fazer a alternância de zoom, eu tenho que colocar em 4K30, tá? Não sei por que o S23 Ultra tem essa limitação, mas eu tenho que colocar em 4K30, então vocês vão ver uma queda de frames agora na próxima parte do vídeo. Então eu vou colocar aqui em 4K30 e a gente vê essa mudança de câmera, zoom e etc. Ih, peguei o coçado do nariz, hein? Vamos lá. Prontinho, pessoal, coloquei aqui em 4K30, tá? Agora eu consigo mudar para todas as câmeras, tá? Então vocês podem vir aqui, ó, coloquei na câmera Ultra Wide, posso vir aqui também colocar na câmera de 1X, colocar na câmera de 3X e colocar na câmera de 10X. Então para vocês verem a diferença, ó, Ultra Wide, 1X, 3X e 10X, tá bom? Gravando aqui, então voltando aqui para a câmera frontal, o mesmo HDR aqui basicamente, está bem equilibrado, como sempre. E agora eu vou mostrar para vocês o modo de gravação em retrato, que é o que eu estou usando nos meus vídeos. Eu vou até deixar um pedacinho também das gravações dos vídeos que eu estou fazendo no canal, né? Que eu estou colocando aquele modo de retrato, desfocadinho, parecendo câmera profissional. Vamos lá gravar em vídeo de retrato aqui na rua e depois eu mostro no estúdio. E prontinho, estou aqui no modo de vídeo em retrato, esse é o modo que eu estou usando para fazer as gravações do canal, tá? Então vocês veem que todo o fundo aqui, ele fica bastante desfocado, mas ainda assim mantém o HDR. A gente consegue ver aqui a separação das nuvens e etc. Eu não consigo alternar de câmeras nesse modo, mas o que eu consigo fazer é isso aqui, alternar o efeito do desfoque do fundo. Então está passando moto aqui, está passando tudo, mas vocês conseguem ver que está tudo muito desfocado e bem bonito. E agora esse modo aqui que eu gosto bastante, olha só, consegue até colocar duas pessoas e o fundo fica em preto e branco, tá? Ui! O telefone caiu. Agora a gente está aqui no modo de distorção. No modo de distorção. Então fica todo esse fundo aqui. Mas o que eu mais gosto pessoalmente é esse de desfocar o fundo do vídeo, que fica bem legal. Isso aqui na câmera frontal, tá? Eu vou fazer na câmera traseira agora para vocês terem uma ideia que fica realmente bem legal. E bom pessoal, agora aqui com a câmera traseira, tá? Então acho que eu estou com um pouquinho com a mão na frente, mas enfim, vídeo em retrato também, tá? E lembrando que agora o Galaxy S23 Ultra grava esse modo retrato quanto na câmera frontal, tanto na câmera traseira em 4K. E é por isso que eu estou usando ele também para as gravações do vídeo do canal e vocês veem aí que fica bem legal, tá bom? Até virando aqui, olha, todos aqueles efeitos que eu mostrei também na câmera frontal também estão habilitados aqui na câmera traseira. Bom pessoal, eu estou aqui no meio da rua correndo perigo, mas enfim, estou gravando aqui com a câmera ultrawide para a gente testar o zoom de áudio do S23 Ultra. Agora para a câmera principal de um vejo, tá? Meu zoom? Beleza. Estamos aqui agora gravando, vocês estão vendo se mudou minha voz ou não e a qualidade da câmera em 4K30. Porque vocês estão aqui fazendo uma caminhada. Então começou a ver, agora é na três vezes de zoom. Colocou aí na três vezes de zoom, vocês já estão vendo, é um pouco mais perto. Agora por último, a câmera de dez vezes de zoom do S23 Ultra. Vocês estão vendo que o fundo aqui fica mais desfocado e também meu áudio. Já comenta aí, está gostando dessa qualidade do S23 Ultra? Compraria ou não compraria? Deixa aqui embaixo, tá? Pessoal, um novo modo também do S23 Ultra, um modo de super estabilização tanto na câmera principal quanto na ultrawide. Então eu vou ter que sair da minha meta não fitness e dar uma corridinha para vocês verem também como que essa câmera estabiliza, tá? Eu estou mostrando aí na tela para vocês como é que fica. Você tem que ativar essa mãozinha tremida aí para você conseguir fazer isso que eu vou fazer agora. Nem sei se vai dar certo, mas vamos lá. E vamos lá, pessoal, para a prova aqui da estabilização do S23 Ultra, tá? Vocês estão me vendo aqui na outra câmera também do S23 normal, mas vamos dar uma corridinha aqui e vamos ver se esse aparelho realmente estabiliza, tá? Vocês estão vendo a outra câmera ali atrás que eu estou realmente correndo, estou tremendo bastante. E é isso aí, tá? Tem gente me vendo aqui, mas... Será que realmente, filho da mãe, será que realmente está estabilizando ou não? Comenta aqui embaixo. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, agora vocês vão ver fotos tiradas com o S23 Ultra em diversas situações do meu dia a dia, tá? Tem foto no Lollapalooza, tem praças aqui da minha cidade e muito mais, tá? Enquanto as fotos vão passando, vão comentando aí na estreia, se você estiver vendo esse vídeo como estreia, o que vocês estão achando dessas fotos. E também eu vou deixar um link aqui embaixo do Google Drive para você que quiser baixar e dar uma olhada nessas fotos no seu computador para ver a qualidade. E também lembrando que os melhores links e promoções desse aparelho para você comprar com descontos exclusivos também estão aqui na descrição e nos nossos grupos de ofertas do Telegram e do WhatsApp. Fica aqui, aproveita as ofertas e vamos para as fotos. E olha só, pessoal, como realmente ficaram muito boas essas fotos com a câmera frontal utilizando o Nightography, tá? Você não precisa habilitar nada, ele já vem de fábrica desse jeito e as fotos realmente ficam muito boas na primeira captura, tá? E já partindo aqui para a câmera traseira, realmente continua muito bom em todas as câmeras. Quanto na 3X, 10 vezes de zoom, tanto à noite quanto no entardecer, tá bom? E fica muito bom até mesmo no zoom, como vocês estão vendo aí na tela. Já comenta aí o que você achou do zoom e Nightography do S23 Ultra. E nessa câmera de dia, realmente não tem o que falar, pessoal. O zoom pela manhã, pela tarde, com o sol batendo, realmente tá muito bom. Olha onde que eu consegui chegar nesse prédio com o zoom, meu Deus do céu. E aí já partindo aqui para outra possibilidade, eu tô focando numa torre que tá lá no fundo. E vocês conseguem ver que eu consegui muito rapidamente pegar todos os detalhes. Olha só, agora eu quero saber de você. O que você achou de todas essas fotos e vídeos que eu mostrei para vocês? Lembrando que o S23 Ultra é o meu aparelho pessoal, então vão ter mais testes aqui no canal. Teste exclusivo de Nightography de noite, obviamente. E também mais testes de câmeras, tá? E eu tô finalizando esse vídeo aqui com a câmera frontal de outro S23 Ultra que tá por aqui. Olha que legal esse modo retrato aqui na finalização desse vídeo. Fala sério, tá muito bom, né? Então olha, pessoal. Resumidamente, eu acho que o S23 Ultra é de longe o melhor aparelho com a melhor câmera do mercado atualmente, tá? Não tem nem o que falar. Mas essa obviamente é a minha opinião e eu quero saber a tua, tá? Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui porque a gente tá na meta de bater os 20 mil inscritos. Às vezes só falta você. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui embaixo e também, ó, assiste esse vídeo daqui que tá bem legal. De cima é o meu unboxing em primeiras impressões do S23 Ultra embaixo com o que o YouTube tá te recomendando. Vão ter testes do S23 Plus e S23 Normal aqui também, viu? Se inscreve aqui embaixo. Beijo. Tchau, tchau.